Não consigo esquecer dos lugares onde eu passei Fecho os olhos e torno a ver tudo o que eu contemplei Pelos rios cristalinos, é paisagem verdejante Pantanal de Mato Grosso, no meu estado esplande Quando eu estive lá, na cidade de Cochim Conheci o pé de selo, meu rio Taquari Chegando no Pantanal, que alegria eu senti Ver o encanto da natureza, que ainda igual não vi Eu queria novamente, abraçar aquela gente E rever todos contentes, com outra hora eu deixei A todos os pantaneiros, amigo que encontrei De pião a fazendeiros, nunca mais esquecerei A todos os pantaneiros, nunca mais esquecerei A todos os pantaneiros, nunca mais esquecerei A todos os pantaneiros, nunca mais esquecerei a gente